Atenção, meninas e mulheres de 16 até 26 anos. A sua oportunidade de participar do concurso que chama a atenção de toda a região, gente, que é a anfitriã da EFAP 2020. Um concurso que, inclusive, é realizado com muito carinho pela Prefeitura, aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Para você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço, inclusive, também para o pessoal lá da Imprima Produções, nosso grande parceiro Marcão, lá da Megfeme, nosso grande parceiro Kleber também, que está sempre acompanhando as novidades aqui da NPTV. Olha só, gente, falamos com o Antônio Marcos, que é diretor de indústria e comércio aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, que vai trazer todos os detalhes para vocês, inclusive com imagens do nosso grande parceiro fotógrafo, extremamente profissional, Emerson Chagas. A notícia para você, anfitriã 2020, na tela do programa do Tanilo. Olha só. Amigo teleinternauta da NPTV, estou aqui com o Antônio Marcos, secretário de indústria e comércio aqui de Santo Antônio da Platina, que vai nos falar um pouco sobre o concurso anfitriã da EFAP 2020. Bom dia, Marcos. Bom dia, Emerson. Bom dia ao pessoal do NPTV. Para nós é sempre um prazer estar aqui novamente no NPTV, que sempre nos recebe com as portas abertas. Marcos, como vai acontecer, como vai funcionar a anfitriã da EFAP 2020? Então, Emerson, a gente abriu as inscrições agora dia 13 de fevereiro e elas vão até 3 de março. As inscrições estão sendo feitas lá na Casa da Cultura, das 8 da manhã às 11h30 e das 13h às 17h30, para meninas de 16 a 26 anos, com altura mínima de 1,60m. Estamos preparando novamente um belo concurso, assim como a nossa EFAP cresceu nessa administração. Nós estamos aí no quarto ano de concurso anfitriã. O ano passado tivemos 25 candidatas, meninas lindas que participaram, infelizmente é só uma que ganha. Então, esse ano, se Deus quiser, a gente quer aumentar esse número. A gente sabe que menina bonita em Santo Antônio não falta. Basta ir lá fazer o concurso e participar da anfitriã, que está tornando cada dia mais uma tradição para Santo Antônio da Pratina. E esse concurso anfitriã, como você disse, já está virando uma tradição, não é isso? E quais mais eventos aí, quais atividades terão aí para a promoção do evento da anfitriã da EFAP? Então, a anfitriã da EFAP, ela antecede a nossa EFAP e também depois tem o concurso da rainha da EFAP. Nós fechamos essa semana aí a parceria com o pessoal lá da Juliana Prado, que é nosso parceiro, e vai acontecer várias surpresas lá, o Hermos. Então, a gente está cada dia mais preparando com muito carinho, decoração, bem bacana mesmo para as meninas lá esse ano. A Vale tem ponto para melhor torcida, já estou divulgando alguma coisa aqui, tem ponto para melhor torcida, então a gente se empenha cada dia mais. Sou eu na comissão de eventos, está eu, a Luciana Furfreck, a Luciana Mendes, o Ditinho, agora tem o diretor de cultura também, o Neto, que está nos dando esse apoio. Isso aí é uma realização da prefeitura, que é a organização do departamento de turismo, do departamento de cultura e a comissão de eventos. Então, a gente convida mais uma vez as meninas que façam sua inscrição e venham participar da anfitriã. É uma coisa bem transparente para todo mundo ver, não tem chucho, não tem nada. Então, estamos aí esperando as meninas de Santo Antônio da Platina. Marcos, em que dia será realizado esse concurso e qual local? Exatamente, dia 4 de abril, vai ser num sábado, né? A gente toma esse cuidado aí para que todos possam participar. Num sábado, dia 4 de abril, às 19h30, na nossa Casa da Cultura Platinense. Marcos, muito obrigado. Então, está feito o convite a você. Você, moça, participe do concurso Anfitriã da EFAP 2020, com imagens de Eric Sanches, Emerson Rodrigo, para o programa do Danilo. Está aí para você. Então, está feito o convite e inscrições, inclusive, para você que nos acompanha aqui. Para você que está nos acompanhando, pode entrar em contato com a Prefeitura, pode entrar em contato com a Cultura, Indústria e Comércio da Prefeitura, para você que nos acompanha. Pode mandar mensagem na NPTV. Se você quer inscrever alguém, se você quer participar, não tem problema. A gente encaminha o contato para você conversar com o pessoal, para você participar desse evento tão maravilhoso, tá ok? Inclusive, no ano passado, Nayara Oliveira, atual anfitriã, tá ok? Que agora vai repassar aí a coroa, a faixa, tá ok? Para esse ano de 2020. Muito obrigado pela sua audiência.